Olá, bem-vindos ao Espaço Unisanta. Como vamos ter o Dia Nacional do Livro no dia 29, na terça-feira, durante essa semana, alguns dos nossos repórteres vão vir aqui no final do programa indicar um livro. Então fica ligado durante todos os programas para não perder as indicações. Então, bora começar o programa! 4 escolas, 4 times e muitas goleadas. Esse foi o resultado do primeiro campeonato de futsal feminino no Colégio Santa Cecília, na categoria Sub-17. Santa Cecília, Pastor Joaquim Rodrigues da Silva, Carmo e Leopoldo de Santana. Essas foram as escolas que participaram dos jogos escolares no Fórum Esportivo da Unisanto. A competição contou com cinco partidas e a final em um único dia. É uma modalidade que sempre, de certa forma, hoje já melhorou muito, porém ainda está um pouco abaixo do masculino. Mas eu acho que no nível escolar é uma forma de motivá-las. No primeiro jogo foi a vez do time da casa contra o adversário, Pastor Joaquim. O Santa Brito, a carta, a camisa 10... Que ganhou a partida por 8 homens. No segundo jogo entrou o Leopoldo de São Vicente, contra o Carmo, de Santos. As meninas de verde levaram a partida com 14 gols contra 0 do Carmo. Não, não esperava, mas o time é bom, né? Treina todos os dias. Sem muito tempo para um descanso, o time de rosa retornou às quadras para enfrentar o Santos da Silva. Com melhor desempenho, marcaram dois pontos no campeonato. Mas mesmo assim o Santa levou a melhor com dois gols de diferença. No quarto jogo, a disputa foi protagonizada pelas escolas de São Vicente. De azul, Pastor Joaquim Rodrigues da Silva. E de verde, as meninas do Leopoldo de Santana. Elas dispararam o placar. 18 gols contra 0 das oponentes. Feliz, porque eu aprendi coisa nova. Perdi trabalho em grupo e foi isso. Foi bom estar com meus amigos também, jogar junto. E vamos continuar treinando para os próximos? Claro, vamos continuar treinando para o próximo. Antes da final, a equipe de São Vicente enfrentou o Colégio do Carmo. Mesmo após a goleada da partida anterior, as meninas demonstraram garra e venceram o cansaço para mais uma disputa. Elas conseguiram marcar, mas o Carmo acabou levando essa com oito gols. A gente separou um dia na semana para a gente poder treinar nesses últimos meses. E elas saíram muito bem. A final foi entre Leopoldo e Santa Cecília. Uma disputa acirrada. O Santa com a goleira titular legionada e com a reserva em quadro. Mas o troféu foi para São Vicente. A escola Leopoldo de Santana levou o prêmio do primeiro jogo escolar de futsal da modalidade feminina. O futebol feminino está em uma crescente no Brasil. A gente espera que nos próximos meses, anos, apareçam mais meninas para estar fortalecendo a modalidade. Na verdade, eu acho que a gente podia ter dado até um pouco melhor do que nós estamos acostumados a jogar. Principalmente no último jogo, talvez o cansaço influenciou um pouco nisso por ser quatro jogos seguidos. Mas conseguimos a vitória, isso que é importante. Atingimos o objetivo, que era pelo menos jogar com as escolas que estavam no mesmo nível. Afinal, foi um acaso com uma equipe que já joga, já joga regionais, abertos. E é um pouquinho complicado, mas elas foram muito bem no que foi proposto. O Boas Ideias está de cara nova. Você sabia que dá para praticar atividades físicas no trabalho? Então, bora ativar o modo fitness. Buzina, semáforo, ônibus, carro, trânsito, correria... É, o dia a dia do brasileiro não é fácil. Difícil mesmo é encontrar tempo para praticar atividades físicas. E se você cair na rotina do trabalho, quem perde é a sua saúde. Calma, não estou falando para você ir à academia ou se matricular agora em um clube esportivo. Eu sei que é complicado arrumar tempo para isso. Porém, algumas mudanças de hábito podem fazer toda a diferença. A Baixada Santista é um lugar perfeito para ir ao trabalho de bicicleta, por exemplo. A saúde e o bolso agradecem. Trocando ônibus pela bike, você vai economizar mais de 200 reais por mês. Quer outra dica? Largue o elevador. Use as escadas onde puder. Vou fazer o teste aqui na Unisanta. Vamos ver quantos degraus tem do térreo até a redação do espaço Unisanta, que fica no oitavo andar. Ufa, 150 degraus. E bora queimar as calorias. O uso das escadarias não é só quando você chega no trabalho. Adotar esse método no horário do almoço. Entregar um relatório em outro andar, tudo isso vai te ajudar, além da boa alimentação. Para as atividades, é necessário sempre estar com uma garrafa de água para se hidratar. A última dica é caminhar bastante. Quem não conhece Gilberto Gil, não é mesmo? Esse senhor multi-instrumentista, produtor, vencedor de diversos prêmios e dono de um talento inigualável, não restringiu a geração dele às boas músicas. Agora, filho e neto se juntam para dar continuação e fortalecer ainda mais o sobrenome. Debaixo do barro do chão, na pista onde se dança Suspira uma sustância sustentada por um soco de vinho Que tá lutando os pés da gente e de repente se lança Pela safona fora até o coração do menino Os artistas natos têm muita influência do MPB e dos sons da Bahia. Não é à toa que a mistura do Holodum com blocos aflos e MPB montam uma roupagem e linguagem que soa tão autoral. As negrinas das manhãs fazem não te reencontrar Difícil até de procurar Ah, mas com você queria estar Pro dia poder clarear E o coração reencontrar O amor é como um pedacinho de céu Sou todo love, love, são lábios de melar Esconder você Onde é que foi Parar Por que será Amor É onde eu queria estar Com você Me amar Espalha a brisa em alto mar Como é de se imaginar O nome do grupo partiu do sobrenome da família Mas quem pensou em Gilson Foi a Preta Gil durante uma brincadeira E não é que deu certo? Mesmo com pouco material Os Gilson estão ganhando reconhecimento e muitos elogios Ainda mais fazendo participações em programas de TV E os famosos encontros como gostam de chamar Várias queixas Várias queixas de você O que fez isso comigo? O que fez isso comigo? O que fez isso comigo? Estamos junto e misturado Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas Várias queixas de você O que fez isso comigo? Eu adorei e espero que vocês tenham adorado também E agora vamos esperar ansiosos por mais canções belíssimas e envolventes E já sabe, né? Mande sugestões através das nossas redes sociais E até a próxima Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que fez isso comigo? O que fez isso comigo? Estamos junto e misturado Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas Várias queixas de você Amor Por que fez isso comigo? E agora, no final do programa, eu vou convidar a Bárbara. Vocês já devem ter visto ela no CineSérie. E ela vai falar qual é a indicação dela. Oi, Bárbara. Oi, pessoal. O livro que eu vou indicar hoje é O Alienista, do Machado de Assis. É bom lembrar que naquela época não existiam psiquiátrias. Eles eram chamados de alienistas. Pois bem, o protagonista, ele era um alienista. Ele veio da Europa de volta para a cidade natal dele. E criou uma casa chamada Casa Verde. Que é como se fosse um manicômio. E ele recebia vários pacientes da cidade que ele julgava que eram loucos. E aí, ele é um cara obcecado por ciências, essas coisas. E começa a dar um diagnóstico muito louco para o pessoal. E é um livro super simples, super fácil de ler. Mas para vocês descobrirem as reviravotas que tem. Só o livro que vocês lerem. Então, fica aí a indicação da Bárbara. E eu espero vocês amanhã, às 1h05 da tarde, com mais uma indicação de outro repórter aqui do espaço. E lembrem de acessar as nossas redes sociais. Facebook, YouTube e também o Instagram. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri